Se eu só fiquei contigo na intenção de te fuder, mas como que eu vou namorar você? Se eu só fiquei contigo na intenção de te fuder, como que eu vou namorar você? Já que eu não avistei, bora lá rapaziada Vocês gostam de ouvir hoje? Agora eu vi uma musiquinha jogando, porra Bora Exponde, porra Ah, foda-se então, se eu não gostar Vou ligar essa porra também no último Bande arrombada Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL